Galera, antes de começar esse vídeo, eu preciso mostrar isso aqui exclusivamente pra vocês. Eu vou até apagar a luz aqui, ó. Galera, em três segundos vocês vão ver a melhor obra de ar desenvolvida pela Tech Parts Enterprise. Primeiramente, eu vou ligar as luzes dela pra você ver. E que se faça a luz. Rapaziada, dá um look, dá um look. Toma. Piscando, tá? Vou acender a luz agora pra vocês verem o desenvolvimento. Rapaziada. E as presento o M289. Desenvolvido pela Tech Parts Enterprise. Mano, dá uma olhada no narco do bagulho. Luz piscante, bateria desenvolvida, chave de ignição. Ó, tudo ligadinho pelo Bluetooth. Não precisa de ligação com outros fios. Basta ter conexão com a internet. Escapamento de escape. Ó, ponteiro inox. Motor. Motor passado para 289 cilindradas. Flange de 7,5 milímetros. A tampa do motor é de acrílico, galera. Pra vocês poderem ver a embreagem trabalhando. Veja só que da hora os dois lados. A corrente também é por indução. Não tem necessidade de ter correia ou corrente, mano. E dá uma olhada. Eu vou ligar aqui pra vocês verem como é que vai ficar o bagulho. Só apertar aqui esse botão que já liga, rapaziada. Dá uma olhada no luz. E tem um controlinho aqui, galera. Que ele acelera pelo controle, ó. Olha, mano. O fogo que sai. Tá porra, miado. Caralho, deixa eu desligar ali. Você tá maluco, miado. Olha isso aqui. Mano, ficou muito bom. Deixa eu desligar a luz aqui que tá em projeto de teste ainda. Isso aqui, ó. Quem quiser trazer, traz toda hora. Pra desligar a luz, ó. É só tirar o... Desligar esse botão aqui. Já era. Tá deles. Ligação toda feita com solda, galera. Pra não ter perigo de pegar fogo ou curto. Ó, nada de gambiarra. Ligado, ó. Escapamento também. Os fios de escapamento, né. Pra poder funcionar o barulho. Fio escape, ele é eletrônico. E é isso aí, rapaziada. Esse é o M289 cilindrado. Desenvolvido aqui por nós do Tech Park. Vamos começar esse vídeo direito, né. E aí, rapaziada. Eu sou o Teco Reis, mano. E sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Galera, hoje estarei respondendo as perguntas que vocês fizeram lá no Instagram. Pra quem não sabe qual é, vou deixar aqui embaixo. Tem na descrição. E esse aqui que tá aparecendo aqui, ó. Então, rapaziada. Eu vou responder aí. Eu peguei algumas perguntas lá que vocês fizeram. Claro, não deu pra pegar todas, né, mano. Senão o vídeo ia ficar muito comprido. Então, vamos sem enrolação, né. Vocês já viram aí o novo desenvolvimento da Tech Park. Eu creio que daqui a um tempo já vai tá funcionando. E aguarde. Que é projeto novo, moleque. Esse pau nem compro mais moto. Então, vamos começar, rapaziada. Passa sem demoras. E fica com o vídeo, então. Bom, é isso aí, rapaziada. Vamos começar. Já tô com as minhas folhinhas de perguntas. É, Dona. Estrela perguntinha, rapaziada. Fala pra você ainda. Eu mais trabalho escrever isso aqui do que criar esse carrinho aqui, ó. Nossa senhora. Bora lá. Primeira pergunta, Diego Arruera Minha Menta. E eu tenho certeza que esse cara tá na XP660. Vai trocar de moto esse ano ainda? Mano, essa pergunta, ela já vai se auto-responder. Até porque quem me assiste sabe que eu vendi minha moto. Então, sim, mano. Eu vou trocar de moto esse ano. Mesmo se eu não quisesse, eu vou trocar. Porque eu vendi, então eu tenho que comprar outra. Então, nesse caso, é uma troca. Próxima pergunta. Renatinho Garcia YP. Já caiu e depois viu de você mesmo? Mano do céu, você não faz ideia. Vou contar uma história. Teve um dia que a gente tava dando uma volta. A gente tava indo lá na Rua do Grau, né? Que é lá, que todo mundo vai na Rua do Drift, pá. Aí, tipo, eu fui na frente de todo mundo. Me distanciei de todo mundo. E bem na rotatória, eu fui olhar pra trás, assim, né? E conversando com eles, gritando com eles. Aí, na hora que eu voltei, rapaziada, eu tava perto do meio fio na rotatória. Eu bati no meio fio. A moto tombou. E eu fui trupecando até achar um morro de terra. Caiu, sujei aqui com a camiseta branca. Rapaz, eu disse, eu... Quem é esse um cara que ficou com vergonha? O carro querendo parar, perguntando se eu tava bem. E eu chorava de dar risada. Sorte que não tem nada. Próxima pergunta do nosso parceiro era... Little Rick. Por que não sai vídeo com o Thiago? Estão brigados? Mano, não sai vídeo com o Thiago porque é o seguinte. A gente não... Como que eu posso dizer? A gente não tem um horário muito que bate. Como eu trabalho aqui na loja. Ele grava tudo junto atrás. Então, a gente acaba, assim, não tendo tempo de estar junto em certo momento. Aí, por isso, assim, não sai vídeo. Mas a gente não, não tá brigado. Loco, meu irmão. Não pode brigar por mão. E sim, vai sair vídeo com ele sim. Pode ter certeza. Tudo tem o momento certo. Próxima pergunta... Renato Garcia, YPFC, Underline, 95, no asozinho, hora, né? Que nome grande. Não é uma pergunta. Só pra falar que amo seus vídeos. Ai, que delis ouvir isso. Muito obrigado, tá? Deus te abençoe, menino. Ou menino, né? Não sei. É muito bom poder ouvir isso. Próxima pergunta, rapaziada. Churrasco do rei. Oi, sim, molequinha. Já chama a noite de churrasco, então. Quando vai fazer mais trollagens? E quais são? Mano, eu vou fazer mais trollagens sim. Mas eu não posso falar qual é, né? Senão, o que vai acontecer? A pessoa vai saber. E aí não é mais trollagem, entendeu? Vai ficar magoado? Não, né? Então, vamos pra próxima. Tec, Lívia. Como conhecer os Anders? Manda salve. Salve, molequinha. Então, mano, eu conheci os Anders através do meu irmão, né? Que eles iam lá na loja. Aí começou a vir aqui na loja também. E às vezes a gente vai lá. Então, acabou tendo esse vínculo aí. Eu conheci os meninos por causa do do Thiago. Calma, molequinha. Agora do meu F100. Nutella do Teco. O que pretende fazer quando a pandemia acabar? Isso é uma pergunta bem difícil de responder. Porque, pra falar a verdade, a pandemia não afetou em nada na minha vida. Mas a única coisa que eu tô fazendo diferente, a loja tá em horário diferente. Então, pra mim, isso é a única coisa que mudou. Não saía mesmo. O máximo que eu fazia é tomar um arcozinho. Mas saiu como em casa. Então, pra mim vai ser a mesma coisa. Na verdade, não vai ser a mesma coisa porque não vai ter coronavírus, né? Eu não vou precisar usar mais máscara. Próxima pergunta. Selemias Underline Souza. Quando pretende comprar uma moto de 600 cilindrada? Rapaz, se eu pudesse, eu comprava hoje. Mas eu creio que, mano, que a 600 vai sair só ano que vem, mano. Eu acho que esse ano, infelizmente, eu não vou conseguir comprar minhas 600. Mas, mano, mas não tem problema não, rapaziada. Que vim, tá bom. Só o fato de eu estar tratando de moto pra mim já vai ser ótimo. Então, a próxima pergunta aqui. Renato Garcia, meu princesa. Uma palavra que define seus fãs. Manda um salve. Salve, moleque. Ô, molequinha, né? De novo. Então, uma palavra que define os meus fãs, mano. É bem estranho de falar fã, né? Olha que importante que eu tô, tenho fã. Mas eu acho que uma palavra que definiria bem seria... Eu acho que carinho, mano. Porque o carinho que vocês têm por mim, eu tenho igual por vocês. Isso é muito legal. Jamais imaginava que ia ter isso, só que eu. Eu tô emocionando. Mas, assim, eu acho que carinho é uma palavra que cai bem, mano. Vocês são foda. Próxima pergunta. Alexander 2879-DDD43. Por que vendeu a moto? Mano, é o seguinte. Eu falei isso aí no vídeo passado, mas eu vou explicar brevemente aqui pra vocês. Foi... Eu vendi a moto, na verdade, foi pro impulso, mano. Cheguei aqui na loja. Tava limpando os capacetes, negócio. Tá ligado, né? Minha mente me tudo louca. Eu olhei pra moto e falei, cara, eu vou vender essa moto. Fui lá, tirei foto, não sei, mano. E aí, o cara veio e comprou. Fato é isso. Assiste o outro vídeo aqui que você vai entender melhor. Próxima pergunta. João Filho 764. Se você tivesse uma XJ6, você botaria turbo? Era pra você botaria, eu acho. É... Então, João, respondendo a sua pergunta, meu amigo. Rapaz. Rapaz. Se eu tivesse uma XJ, ia ser difícil até pra trocar o pneu. Imagina que eu vou colocar um turbo. Minha do senhor não colocaria, não. Nossa senhora. Não ia ter dinheiro, filho. Não ia nem trocar o ar do pneu já pra economizar. Mexe com turbo, não. Mexe com turbo, não. Deixa o originalzinho. Apesar que seria legal. Mas não, nem assim, não. Próxima pergunta. Luiz Guilherme, underline 08. Como é ter um irmão famoso? Mano, ter um irmão famoso é legal pra caramba. Tipo, você saber tudo que ele conquistou. Tipo, as pessoas que admiram ele. Nossa, você é nervoso pra caramba. Tipo, é foda de mim falar porque... Como ele é meu irmão faz muito tempo, pra mim é meio que normal. Mas, ao mesmo tempo, é muito massa saber que ele conquistou tudo isso. Tem muita gente aí que gosta dele, andar pra rua, essas coisas. Mano, é muito bom. Vou até molhar as palavras aqui. Amante da RG. Tem tatuagem? Sim, eu tenho tatuagens. Tenho uma, duas, três. Tenho quatro tatuagens. São... Então, essa aqui. Que ela pega essa aqui. Essa. Essa. E essa aqui. Antes que vocês me perguntem... É, por que você tem um tanque tatuado? Mano, eu tenho um projeto de fechar esse braço inteiro de guerra. Então, ele não tá pronto. Quando chegou aqui, ó. Deu um probleminha, mano. Que... Quando eu ia fazer lá, não dava certo. Que era... Você não tem limite no cartão. Aí não deu pra terminar, infelizmente. Mas, né? Um dia não intermina. Mais uns 15. Mais uns 15, não intermina. Vamos pra próxima pergunta aqui. Você pretende trollar o Thiago? Não só pretendo, como eu vou. Matheus Zezé de Mil. Você vai pegar um XR de uma nova. Aqui na IPON. Salve, Matheus. Mano, nossa senhora, meu sonho lá. É só pegar aqui uma XR de uma nova. Vai dar aqui na IPON. Mas, vamos ver, né? Vamos ver se o dinheiro vai alcançar o XR. Próxima pergunta. Outra FC, hein, moleque? Essa é branca. Tropa do Teco. Qual a sensação de ter um FC pra você? Salvinho, moleque. Salve, Alana. Tamo junto. Obrigado por ter feito uma pergunta aí pra nós. Qual a sensação de ter um FC, mano? Mano, a sensação de ter um FC... Véi, sei lá. Não tem como descrever a sensação. Não tem, tipo, uma sensação. Pra falar a verdade, eu nem acredito que eu tenha um FC, mano. É uma coisa, assim, que começou do nada. Faz tempo pra caramba que vocês estão aí já. Vocês me acompanham faz muito tempo. E, mano, não dá pra acreditar, viado. Mas é uma sensação boa pra caramba. Agradeço muito vocês aí. Tem um FC. Mano, mas é uma sensação boa pra caramba. Eu admiro muito vocês aí que tem FC. Não só os que é pra mim, mas pra todo mundo, mano. O tempo que vocês tiram, assim, pra... O carinho que vocês têm. O tempo que vocês têm pra pessoa, assim, é muito bacana, velho. Parabéns pra vocês. Vocês merecem pra caramba. Vocês são foda. Outra pergunta agora, Juninho762YT. Esse cara é bobo, mano. Puta que pariu. Quando você anda na rua, você anda com as pernas? Pera aí que eu vou ali chamar a graça. Já eu volto. É, infelizmente eu não achei, não. É. Realmente. Vamos lá, vamos pra próxima pergunta aqui. Já tá acabando já. Vamos ler mais rapidinho aqui pra encurtar o vídeo. Vitinho.6230. Você mora onde? Mano, eu moro em Cambê, Paraná. Ao lado de Londrina. Perto da rotatória ali do seu Kim, mano. Não sei se vocês conhecem, mano. Ali eu moro de fundo com o seu Tobias. São senhorzinho de idade já. É banguela. Então, é lá. Vocês conhecem. Fica em Cambê. Próxima pergunta. Topo do tempo novamente. Que dia vai dar a tatu pra sua namorada? Sabendo isso aí, não. É se isso, ó. Morreu a sua. João Pedro Ramos Xavier. Rapaz, sei lá o tamanho do nome desse menino. Já sofreu um acidente? Galera, sim. Eu já sofri um acidente. Na época eu fazia entrega de moto. Eu fiz isso aqui. Fiz esse defeitinho aqui na perna. E aconteceu que o bêbado do filho do móvel entrou na minha frente. E eu tava acelerando. Desgraçado. Entrou na frente. Dei no meio dele pagar a mão de ser bobo. Três meses dentro de casa. Foi triste, hein? Mas já passou aí também na luta de novo aí. Na rodagem. Pergunta do Ramon. Ramon Brito 9406. 4178925638. Qual moto você sonha em ter? Mano, a moto que eu sonho em ter é essa moto que vai estar aparecendo aqui pra vocês na frente aí. Mano, essa moto é meu sonho de consumo, velho. Pra mim é a moto mais linda que existe de todas. Vai passar 20 anos. Eu acho que ela ainda assim vai ser. E o Romero Brito perguntou de novo. Romero Brito? Qual é o seu signo? É o meu signo? Eu sou é... Câncer, mano. Eu sou de câncer. 7 do 7 de 1997. Pra ser mais exato. Renato Underline Garcia. Underline. Underline. Só. Quem é uma inspiração pra você? Essa pergunta aqui é bem distinta. Porque, na verdade, eu não tenho uma só inspiração, né? Eu... Por exemplo, pra cada tipo de coisa que eu faço na minha vida, eu tenho... Eu levo uma pessoa com minha inspiração. Então, tipo... Cada coisa que eu faço na minha vida, eu tenho uma pessoa que é minha inspiração. Meus irmãos, meus pais, tio, mano. Todo mundo aí, em certo ponto da vida, é uma inspiração pra mim. Que eu vou sempre estar me inspirando neles pra poder realizar tal coisa. E Renato Garcia, Underline, de novo, perguntou. Qual é a coisa mais louca que você já fez? Eu não queria falar, não. Eu já tomei leite depois de chupar a manga. Bem louco. Rapazada, última pergunta. Mate Underline Quest. Manda um salve pra Deide Costa. Salvinha aí pra Deide Costa aí pra finalizar o vídeo. Mano, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Eu vou me despedindo. Então é isso. Deixa o seu like, comenta aí no vídeo se você gostou ou não. Sim, se inscreva no canal. E é nóis, moleque!